, mora, 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 mora sim querida, noiva,だ hora cara com cardosc Chevron NO operators que é isso?, como é, duro afu quo, é, acho que ele é careca ó médio, ó, mas que cê é bom, hein tá, galera, eu fui treinado desde sempre, desviado de bola, dando um buraco e o cara sentou ali, eu não sei mais não, hein dá uma volta ó, a senhora já viu esse esse vídeo aqui, assim tá porra mentira 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 quando seu amigo te leva pra conhecer a mãe dele, cacacá, cacacá qual a sua opção, vem cá, cacacá qual a sua opção, o que que você é, gente eu sou mãe sexual vou te dar mãe de meus amigos, meu amigo minha namorada perfeita um dia antes de ser atropelada por um carro galera, a parte do carro eu não fiz ainda vai namorada, vai namorada, bota mano, esse tiktok papo reto, ou, na moral, velho o tiktok tá levando o universo pra lugares onde o universo não deveria estar mano, a criatividade da rapaziada tá chegando no nível, mano Gabriel, chega aí chega aí achei que aconteceu alguma coisa se liga se liga ó ó ó mas peraí eu tô com a pessoa que vai ver um nome aí eu tenho uma listinha de nome aí o que é isso? o que é isso? caralho essa collab é da hora Nike e Adidas juntos supermer 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 eu não posso fui no shopping eu sou um moleque igual cabeludinho de ordem e cargo pai tipo assim eu gosto de zoar essa rapaziada também mas Nike tá parecendo um goleiro então professora ela é boa mesmo? tá muito igual um goleiro, velho assim eu gosto de zoar essa rapaziada também mas papo reto, mano os moleques de hoje em dia no shopping é calça larga de horda aquele cabelinho que disfarça do lado e é liso assim pra pro lado tá ligado? mó tiktoker mano é tudo igual, velho tá parecendo um goleiro igual, velho então, filha sua professora ela é boa mesmo? boa com um pedaço de pão ah então tome muito cuidado senão você vai sujar ela com geleia e eu que fui fazer um desafio no shopping e a cabelha tomou na cara, velho essa porra doeu pra caralho e pelo menos eu ganhei um sorvetinho nossa eu cheguei lá e o cara falou acabou de sair daqui mãe, por que a senhora tá me dando dedo? tá doida? eu tô dando dedo eu tô apontando o cartão chegou eu vou, eu vou, eu vou eu vou largar minha casa e tá ficando na cara eu vou largar minha casa eu vou largar minha casa não era essa música que eu conhecia não, velho essa música veio antes ou depois daquela? eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré tá ligado essa? lá eu fico à vontade rodeado não era essa? essa era das antigas, velho antes, tá porra depois, vocês não sabem nada também, né, mano? não aconteceu nada tá porra o saco vai revidar caraca, mano é o Matuê Matuê cai fora que eu preciso cagar o web briga é foda, mano os caras socando o celular é burro demais, mano caraca, velho aí não, mano aí não, mano não, tem que ser zoeiro isso aí, velho não, tem que ser zoeiro isso aí, mano olha, todo dia sal tá bom, tá bom de sal me matar de diabetes aqui me matar de diabetes aqui me matar de diabetes aqui ai, mano, que céu uma máquina uma besta enjaulada eu sou o melhor não nossa, mano nossa, mano nossa meu pai foi tirar onda com o café da manhã cafezão da manhã, ó porra, aí tá de sacanagem, né caralho três pedaços de ovo, mano não, isso ficou pegado, mano ah, isso ficou pegado que porra é essa, velho olha, você não tem um pão aí não que aqui em casa tá triste a situação, ó só vou te mostrar, ó Ah, porra. Essa porra não amassa, ó, ó, ó. Capita, o que que eu fui fazer? Desgraça. Ah, isso ferrou, né, mano? Pega a galinha, pega a galinha, pega, pega, pega a galinha, pega, pega, pega a galinha, pega e voou! Ih, gente, galinha boa! Passa o zap, dona doce. Vou te mostrar o rolão. Rapaz, respeite minha mãe, me respeite, tá maluca? Oxe, manhã... Como é que o pessoal fazia o quê? Falava que eu pedia dinheiro. O pessoal dizia que só tinha cacão. Só tinha cacão? Se fodeiro, eu fiquei arrumindo a manta. Caralho, eu... Tá porra. Oh, meu... Oh, meu Deus. Tá, caralho. Eu vou tomar susto nessa porra, velho. Eu quero matá-los, uns humanos, vamos. A menina tava falando, eu vou matar todos os humanos. Tomou um susto, velho. Minha mãe chegou atrás, velho. Meu Deus do céu, velho. Fala se pode, velho. Fala se eu ganho com uma coisa dessa. É o doguinho, mano. Fala se eu ganho com uma coisa dessa. Coisa fofa, velho. Fala se eu ganho com uma coisa dessa. Pô, esse cachorro é aí, mano. A energia do cachorro, velho. Agora brabo é esse motoqueiro que tá dirigindo sem o pé na moto e filmando a outra mão no celular, né, velho? A gente pensando que o cachorro é bravo. Olá, amigos, como estão? Hoje eu vou ensinar como matar o seu Paul. Primeiro você vai aqui. Você vai no laboratório. Coitado do Paul, mano. Essa aqui, clicando mais, e vai no veneno matador. Daí compra. Daí você dá pra ele. Dá aqui, ó. Dá pra ele. O que houve, Paul? O que tá acontecendo? Eu vou te matar. Como assim? Vai matar quem, meu? Que isso? Que isso? Paul? Que? 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 Paul, para. Que que é isso? O que você tá fazendo comigo? No Instagram. É assim. Que isso? Essa foi boa. Que que é isso? Ah, ai. Não, não, não. Paul, Paul, Paul. Paul? Vai mexer com o Paul. Ah, se fudeu, mano. O Paul vai pegar tudo pra família. Olha pra trás. Puta merda. Caralho, velho. Que isso, mano? Aí, esse moleque foi criativo, velho. Esse daí é criador de conteúdo, velho. É verdade isso? Sei lá, mano. Se for verdade, eu nunca fiz isso, não, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.